Moradores da fila de Guaibura, na Enseada Azul, estão preocupados com o projeto de construção de um condomínio de alto padrão no morro ao lado da praia. Para discutir o empreendimento, na noite desta sexta-feira, aconteceu uma audiência pública na comunidade. A audiência pública aconteceu em um restaurante na Praia da Guaibura. O objetivo foi debater com a comunidade os impactos gerados pela instalação de um novo empreendimento nesta área, ao lado da orla. O projeto prevê a construção de um condomínio de 76 casas, com seis torres de dois pavimentos. Representantes do empreendimento da prefeitura e cerca de 70 moradores de Guaibura participaram da audiência. Quem vive na região diz que o morro onde o condomínio será erguido faz parte de uma área de preservação ambiental. Existe um entendimento passado ou presente, isso aí precisa ser julgado pela Câmara Estadual de Cultura do Estado, porque já teve parecer favorável e reconhecido, através de registro em ata do conselho, de que esse bem é tombado como patrimônio paisagístico e natural. Tem muita coisa nesse projeto que eles não atestaram e não contestaram com os moradores. A gente foi saber do que ia acontecer uma semana antes, uma semana não, três semanas antes de acontecer, a gente não sabia nem quem era o tal dono do morro. A Secretaria Municipal de Projetos diz que com a mudança do zoneamento territorial em 2016 pela prefeitura, o Morro de Guaibura deixou de ser uma zona especial, com a proibição de construções para uma zona de interesse turístico, permitindo que determinados empreendimentos sejam estabelecidos na região. O que é muito discutido aqui é em relação ao tombamento da área. A área toda no litoral de Guarapari, segundo uma resolução do Conselho Estadual de Cultura, ela é tombada na sua extensão inteira da orla. O que veio uma portaria do IEMA informa que se não for individualizado por resolução própria, ela não pode ser considerada tombada para fins de licenciamento. As grandes discussões são, ah, essa área aqui está numa área, não sabíamos que isso aqui tinha um proprietário e tal. Não, tem um proprietário e essa propriedade, eles nos passaram com uma série de condicionantes. Essas condicionantes foram todas preservadas, foram todas ouvidas. Os moradores também questionam o local ter um costão rochoso, que é fonte de renda de vários catadores de sururu. De acordo com o projeto, o empreendimento não pode usar as áreas rochosas. Mas esse catador acredita que o processo de construção do condomínio vai poluir a água e acabar com a colônia de crustáceos. O empreendimento vai trazer um impacto grande, tanto na construção, que pode descer água de lama contaminada, vai ter trator, máquina pesada, pode descer diesel e tudo mais para o mar, quanto quando tiver o empreendimento, porque não tem rede de esgoto, não tem rede fluvial nem nada. Então essa água toda suja, mesmo do pavimento deles, pode descer para o mar e o sururu não aguenta. A sururu é uma espécie que é bem frágil, precisa de uma água bem limpa para poder estar sobrevivendo e tudo mais. Os seis módulos de dois pavimentos que serão implantados, eles estão completamente fora das áreas a serem preservadas. Entendeu? Completamente fora. Inclusive, esse último item que surgiu, que tem um pequeno mangue, que é uma coisa diferente nesse tipo de pontal assim e tal, foi completamente preservado, veio um laudo, veio delimitação dos limites a serem respeitados. Nós respeitamos integralmente esses limites. Os moradores dizem ainda que o bairro, onde atualmente vivem cerca de 150 moradores, não teria infraestrutura para receber outras 400 pessoas. Quando você vai pensar em fazer um asfalto, uma calçada, você vai pensar em revitalizar tudo, você não tem que pensar como política de compensação. Você tem que pensar como dever a ser cumprido perante a sociedade que já mora aqui. Você não tem que pensar em política pública quando vai implantar mais 420 pessoas, sendo que as 150, 200 que vivem aqui já estão passando precariedade. Quando você faz o plano diretor para a região, ele já tem que considerar qual a população que pode entrar ali. E está considerado, está previsto dentro do plano, dentro da conta já prevista que foi aprovada por toda a comunidade lá atrás. Entendeu? Então isso faz parte desse processo. A audiência pública, realizada na noite desta sexta-feira, faz parte das etapas que o empreendimento precisa realizar para conseguir as licenças para o início da obra. Segundo a secretaria, uma nova audiência será realizada com a comunidade. Depois a gente passa pela anuência do Conselho Municipal do Plano Diretor Municipal, além da análise das peças técnicas de projeto. O que a gente não quer é transformar esse bairro num caos, e o que a gente mais luta é para ter o bairro preservado, a natureza preservada. Obrigada.